Pessoal, andei meio sumido no canal, pessoal, com videozinhos com áudio, narração, séries no canal. Eu tive um problema no meu siso e confesso a vocês que eu ainda estou com um ponto no dente, galera. Eu arranquei esse dente anteontem. Tô tentando, vou tentar gravar esse conteúdo aqui, beleza, pessoal? Então, eu realmente espero que tenha um pouquinho de paciência comigo se acaso tiver alguma falha na narração. Se eu estiver falando fonho ou coisa parecida, beleza? Eu vou tentar aqui manter o foco do jogo. Então, bora lá, pessoal. Aqui, se já curtiram aí o conteúdo zen e ainda não forem inscritos no canal, por favor, deixe tua inscrição e ative o sininho de notificação para poder estar recebendo aí todos os nossos vídeos e não estar perdendo nenhum. Aqueles que puderem deixar um like, opa, tem uma cena de crime aqui atrás, eu vou lá. Se puderem deixar um like e um gostei na barra de comentários públicos aqui abaixo, eu realmente agradeço demais. Beleza, galera? E agradeço mesmo. O que houve? Beleza, eu vejo um sinal de interrogação aqui. Deve ser aqui em cima. Normalmente as cenas, as missões de Homem-Aranha nunca, quase nunca são no solo. Ai, legal. Vou levar um tiro. E agora realmente eu preciso muito me preocupar com as balas de fogo dos inimigos, porque eles estão também muito bem lupados. Como a gente lupa a habilidade, meu, o sistema vai evoluindo os NPCs, os inimigos do jogo. E é realmente isso que está acontecendo aqui, tá? Opa, isso vai explodir, meu. Beleza. Caramba. Já faz algum tempinho que eu não venho para a série, não continuo a série de Spider-Man. Então acho que eu estou meio perdido aqui nos comandos. Ai, meu Deus. Não exploda. Caramba, cara. Beleza, agora posso desarmar o dispositivo primário. Ótimo. Não pense no pacote de C4 ligado à bomba. Beleza. Bom, preciso seguir essa sequência para a direita. Então, é tudo isso. E aí Então, o que você vem aqui? Ok. Beleza. Muito bem. Tive um pouco de dificuldade no início, mas foi apenas no início. Porque olhando aqui as direções da mecânica, então é basicamente que montar as peças, um xadrez, um quebra-cabeça. Acho que deu certo. Beleza. Peguei a chave. Disparou. Ativou a contagem das outras bombas. Tenho que correr. Ok. Correr para onde? Eu vejo algo aqui. Ó, meu. Aqui é onde? Será que é embaixo, em cima? Vamos lá. Não é tão embaixo assim. Caramba, Spider. Tenho poucos segundos para ver isso. Puxa, fala sério, meu. Desativei um. Tenho outro ainda. Beleza. Tenho mais um aqui abaixo. Consigo escutar o som. Perfeito. Pronto. Show. Beleza. Pessoal, espero que o áudio esteja bom. De uma forma geral. Música, som, ataque, efeito, narração. Tudo bem, galera? Espero que o videozinho esteja agradável. Eu vou estar realizando tudo. Tudo de praxe, né? Seriozinho aqui do jogo. Eu vou estar fazendo todas as missões secundárias. Principalmente. Beleza. Eu realmente vou procurar fazer. Música, som, 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 som. Tá tudo bem, senhora? Carmen, eu estou bem. É o meu marido, Rodrigo. Ele anda estranho e eu descobri que ele está saindo com uma mulher. Olha, eu não sou a melhor pessoa para ajudar com problemas amorosos. Não é isso. Eu acho que ela está envolvida com gente ruim. O Rodrigo pode estar encrencado. Ele está com medo, mas não me conta nada. Posso dar uma olhada? Sabe quando vai ser o próximo encontro deles? Na noite, no centro de desintoxicação em Greenwich. Tá bom. Fica calma, Carmen. Vou descobrir o que está acontecendo. A gente está tentando ao menos ir lá e ir resolvendo, beleza? O foco são as missões principais, mas é bem legal a gente estar apresentando essas missões secundárias que também fazem parte do jogo, né? Então, é isso daí. Caso, se eu não conseguir realizar essas missões secundárias, certo? Por falecimentos, falta de tempo ou algo assim, eu vou estar partindo para a missãozinha principal, beleza, galera? Ele está realizando aí a história do jogo. Não é isso? Eu vou estar aqui, vindo aqui então e vendo o que se trata. Beleza, L2 para poder dar zoom. E agora? Será que dali eu consigo? Está aqui, né? Um pouco acima? Beleza. Deixa eu dar um salto furtivo aqui, para que alguém me veja. Beleza. Muito bom. Eu tenho que tirar mais foto? Parece algo importante. É melhor seguir a chantageista e ver até a off-card. Estão enviando a foto para você. Já saíram de carro? Estão enviando para alguém? Não. Eu nunca vi ela. Do que eles estavam falando? Parece que ela estava chantageando o jogo. Ela falou algo sobre planta. Meu marido trabalha na segurança de um cassino em Atlantic City. Ela pode estar planejando um assalto, mas eu preciso de mais provas antes de fazer alguma coisa. Me avise se eu puder ajudar. Beleza. Vou ver para onde ela está levando a planta. Eu te dou notícias. Mais uma vítima ou um cúmplice? Preciso tirar fotos. Não consigo um ângulo bom para o cara novo. Não dá para ver nada direito. Será que eu tenho que ficar aqui em cima, no teto? Bem no teto? Eu vou procurar, então, me pendurar naquele teto ali. Dessa ponte. Ver ao menos se dá para fazer isso, né? Não estou conseguindo. Eu acho que não vai dar, não. Deixa eu ver se eu consigo. Daqui. Eu iria ficar muito feliz. É, realmente, eu acho que eu não consigo ficar no teto da planta. Se eu conseguisse, isso iria me ajudar bastante. Eu vou, então, usar uma outra estratégia aqui e ver no que vai dar. Poxa, eu já estou muito próximo. Aqui é um ponto fraco. Nada. Doze metros. Pô, desce a aranha. Ah, eu não acredito. Pô, mas que boneco burro. Eu vou tentar assim mesmo, meu. De qualquer jeito. Porque, sinceramente, essa missão aqui, meu, já é secundária. É secundária. Poxa. Agora eu não sei que foco que eu preciso estar para poder bater uma foto do rosto do... É do rosto. Será que vai ter que bater uma foto do rosto? Como que eu vou tirar uma foto do rosto de alguém sem que a pessoa me vê? Sem ser visto? Aqui é um ponto fraco. Ah, pelo amor de Deus. Pessoal, eu vou tentar da última vez, tá? Se eu não conseguir... Realmente, eu vou partir para a missão principal. As missões começam a... Começam a complicar. Olha isso. Eu não estou encontrando um ângulo aqui para poder tirar uma foto do casal. Não tem ângulo aqui direito. Foi o seguinte, pessoal. Se eu não conseguir dessa vez agora, eu vou desistir. Fica aí, tá? Para quem quiser realizar essa missão, eu vou partir para a história principal, tá? Do jogo. E bola para frente, meu. Eu não posso ficar enrolando muito tempo aqui, não. Beleza? Nada de foto. Nem que eu queira, né, mano? Eu não consigo tirar foto. Tá aí. Beleza. Tá abandonando aqui a missão e vambora. Sinto muito com a missão. Missão secundária nem sempre são práticas de se realizar. É impossível saber o tempo que se vai realizar. É importante, claro que é. Você pode estar lá e estar desbloqueando. Você pode estar lá e estar no XP, enfim, mas o fosso aqui é a história do jogo, correto? Parece que a polícia conseguiu de ajuda. É, parece que essa missão aqui vai ser bem quente. Vamos lá, então. Onde estão os bandidos? Uau. Brincadeira. Sai daí, Homem-Aranha. Faz um tempo que eu estou distante da série, então estou bem lerdo com os comandos aqui, viu? Admito. Tá difícil. Basicamente que eu estou lutando aqui igual doido. Esse é o mal de ter dor de dente fora da hora, né? Bele combo. Bela finalização. Perfeição. Muito bom. Beleza. É, devagar eu vou pegando o jeito, né? Não tem jeito. É assim. A prática é a rainha da perfeição. Não é? Vamos praticar, então. Acabou? Falou, seu guarda. Provavelmente tem mais deles lá dentro. Vocês ficam aqui. Vamos lá. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do videozinho. Beleza, galera? Aqueles que ainda não forem inscritos no canal, por favor, deixe aí a inscrição e ativem o sininho de notificação para poder estar recebendo aí todos os vídeos. E não está perdendo nenhum, pessoal. Aqueles que puderem deixar um like, um gostei na barra de comentários públicos aqui embaixo. Eu agradeço demais também aqueles que puderem compartilhar o videozinho em suas redes sociais. Assim, mais pessoas terão acesso nos nossos vídeos. Alguém estava com pressa. Parece que tem alguém precisando de ajuda lá na frente. E o medo de chegar lá e não ser bem recebido. Como sempre. Mas eu acho que é só um diálogo. Se feriu? Eu estou bem. Mas você tem que achar o senhor Standish rápido. Aqueles caras mascarados sequestraram ele e o forçaram a subir. Ele mora na cobertura. Tá bom, espera aí. Que bom que você está aqui. Eu não acho o meu carro. Eu jurava que tinha parado nesse andar. Beleza. Ok. Que bom que tem cubijetos aqui que eu posso estar interagindo, né? Fico muito feliz com isso. Ai, não exploda. Que bom que você não explodiu. Ai, é assim, né? Hum, devagar eu vou lembrando, amigal. Dá tempo, por favor. Que bom que deu tempo. Cadê eles? Ei, rapaz. caiu aqui. Ah! 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 Boa, esse eu acho que não vai levantar mais não Beleza, caramba, é muito inimigo E cada vez estão ficando bem mais fortes De uma forma manual, ser para corpo e em armas de fogo Estão bem mais fortes, e resistência também Parece até que o boneco está um pouco mais fraco O Homem-Aranha, mas não está Porque eu também estou upando minhas habilidades Acredito que estou upando certo, acredito Apesar que eu também estou upando algumas travessuras Que eu acredito que as travessuras não influenciam em nada Digo, na resistência Espera, vocês trabalham aqui também? Esse prédio leva muito a sério para o funcionamento Esquiva Fico muito feliz com isso Agora o gordolinho não sai mais Vai ficar preso? Está preso, cara Show Fica de boa aí, amigão Beleza Cadê tem mais? Boa luta 10 pelo esforço Elevador não vai rolar Eles sabem que eu estou aqui Mas talvez dê para subir pelo vão do elevador Vamos lá então Poxa Tem choque aqui Tem eletricidade Mas também não vejo nada Para poder eu interagir com as minhas teias elétricas Por enquanto Bom Se eu chegar mais perto Posso acabar com ele Pensei que ia ser esmagado Beleza Mais uma porta abrindo aqui Melhor ficar fora da luz Eita Olha Que bom que ele não me viu Quer dizer Agora sabe que eu estou aqui E agora para onde eu tenho que ir? Não era para eu ter atacado aquele inimigo lá de baixo Definitivamente não era para ter feito isso Mas já que fiz Nossa Que sensação horrível Desse elevador descendo Calma Calma Que bom que eu consegui chegar até aqui em cima sem sofrer danos Ok Ok Tem algo a mais para cá Algo relacionado a drops Mas eu acho que não tem não Porque tudo que Vem para eu dropar Tem som Né Ficar pitando Então Acho que não tem nada Ai 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 meu Deus Fala sério Ok meu querido Meio que Sonic aqui agora né Vamos lá Cadê? 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 Perfeito O estender está ali Pronto E agora? Coloca a sua senha Ele parece nervoso Acho melhor eu acabar com ele Beleza Com triângulo? Ou com quadrado? Beleza Muito top velho Muito legal Tem mais um inimigo ali Pensei que eu ia me dar muito mal agora Beleza Tenho que liberar o local antes de falar com o Standish Ah tá Olha Boca cara Para de gritar os amigos aí meu filho Já chamou atenção né Cadê? Me viram? Óbvio Ah que bom Eu fui apenas suspeitado Opa Opa E aí rapaz Beleza Muito bom Ih tem mais quatro aqui Ai Beleza Fica tranquilo querido Opa Ai não Ai Corra Ah O bicho é forte É forte Beleza Beleza Tem mais Ai que bom Agora que mostra que dá para fazer isso Acho que me perderam de vista Ah ok Tem que ir lá em cima Tá bom Tá bom liberado Espero que o Standish esteja bem Vamos lá Ah então tinha que estar derrotando aqui todos os inimigos Para poder ter acesso Ao Standish Caramba Caramba E aí cara Nossa meu amigo Para que isso rapaz Que isso Ele defendeu as teias Ele defendeu as teias Caramba Ficou lá e Lap, 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 lap Com a espadada Que não deu nem Não pegou nenhuma Pelo bem Ele defendeu uma estátua dessa Né meu Será que Poxa Ah Eu gostei Meu Deus do céu Olha ele aí Aí Agora eu consegui prender ele Beleza Mas de primeira não deu Ele foi e defendeu as teias Só Históricos financeiros Sobre bafo do diabo Como você sabe disso Por que eles querem isso Eu nem sei o que é O senhor Osborne Já injeta dinheiro nisso há anos Mas Ele mantém o projeto em segredo Eu sou o único Que tem registros dele Não mais Parece que eles copiaram Alguns relatórios Para um servidor seguro Informações de pagamento A um doutor Isaac Delaney Quem é ele? Sinceramente Eu não sei Abaixo Vai 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 Meu Deus do céu Caramba Eu vou ter que pular tudo aquilo E agora? Beleza Consegui Ok Estou conseguindo Muito bom Vambora Oh meu Coitado do homem Você está bem? Estou Acho que sim Que bom Que bom Olha Para um posto de elevador Aqui é bem legal Oi Yuri Você está bem? Estou Mas não tirei muita coisa Do Standish Antes dos caras da Sable Chegarem e me mandarem sair Por que será? Eu sinto que Eles só querem Que ele fique quieto Porque ele sabe Sobre o bafo do diabo É Seja lá o que for isso aí Estou tentando descobrir Acho que tem uma pista Uma pista? Parece um policial falando Você quis dizer Agente Spider Ah Yuri Foi justo A Dona Aranha Não deu tempo de ler ali Concluído Ele está bem Que bom E os demônios? Eles queriam um nome Você tem caneta? Sim Fala Doutor Isaac Delaney Tá Quem é? Qual é a dele? Eu queria que você me dissesse Deixa comigo Me dá um segundo Ah Antes que eu esqueça Você deixou o rastreador do Tombstone Na minha casa Eu vou deixar no laboratório Do doutor Octavius Depois te conto O que achei do Delaney Então é isso Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Deixando pra vocês aí O décimo terceiro Capítulo dessa série Maneira Que eu estou trazendo aqui No canal pra vocês Pessoal Até a próxima Muito obrigado A todos aí Que apoiam os videozinhos Aqui do canal Show de bola Pessoal um pouco de paciência Que eu ainda estou Com um ponto Aqui O Ciso Antes de ontem E esse é o primeiro videozinho Que eu estou fazendo aí Depois de tudo isso Andei aí mais ou menos Duas semanas Parados com os videozinhos Narrados E editados Aqui no canal Mas aparentemente De hoje em diante Vai voltar Tudo normalizado Beleza galera Então Ficando por aqui Obrigado a todos Que é para o videozinho Do canal Deixar o like Um gostei Na barra de comentários Públicos Bem aqui abaixo Está compartilhando também Esse videozinho Nas suas redes sociais Assim mais pessoas Terão acesso Nos nossos vídeos Beleza galera Ficou por aqui Muito obrigado Até a próxima O décimo quarto Capítulo Beleza Forte abraço Falou Tchau